O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi denunciado, Silvana, cinco crimes, o Ministério Público listou cinco crimes, entre eles tentativa de homicídio. É, em outubro, você deve lembrar, ele resistiu à prisão e disparou contra policiais federais que tentavam levá-lo para a cadeia. Bruno Gruber está ao vivo, dois policiais, uma criança, ficaram feridos no episódio. E, Bruno, na investigação, é muito curioso, porque a gente lembra, né, ele até dizia assim, eu atirei, atirei só para dar um susto, não mirei em ninguém, como se alguém pegasse uma arma e disparasse para dar susto, né, a arma tem uma função que é matar. E aí os investigadores, né, pegaram a pistola de uma policial que foi ferida e a pistola foi atingida por um tiro e evitou que o ferimento fosse muito mais grave. É ou não é, Bruno? Mesmo assim, ela precisou passar por cirurgia, chegou a ficar internada, essa policial federal que foi ferida pelo ex-deputado Roberto Jefferson, que não só atirou, né, Fachel? A gente lembra que ele também jogou granadas contra os policiais federais. Isso foi no dia 23 de outubro. E o encomendador Levi Gasparian, aqui no estado do Rio, é a cidade onde, desde janeiro, Roberto Jefferson estava cumprindo prisão domiciliar. Porque o ex-deputado era investigado nos inquéritos das milícias digitais, teve o mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal e foi colocado em janeiro desse ano em prisão domiciliar. Mas aí, por ter descumprido medidas judiciais da prisão em domicílio, o ministro Alexandre de Moraes mandou que os policiais federais fossem, então, prendê-lo, levá-lo de volta para a cadeia. E no dia 23 de outubro, quando chegaram, os policiais foram recebidos a bala e a granadas. Dois policiais federais ficaram feridos, a Polícia Federal passou a investigar esse caso e agora o Ministério Público Federal denunciou à justiça o ex-deputado Roberto Jefferson. A gente tem aí o primeiro trecho da denúncia em que o Ministério Público Federal conclui, depois das investigações da PF, que o ex-deputado Roberto Jefferson teve uma intenção deliberada, ou seja, ele teve mesmo a intenção de tentar matar os policiais federais Marcelo, Daniel, Karina e Heron, a partir de um prévio planejamento de confronto armado. Os procuradores do Ministério Público Federal colocam, inclusive, no inquérito que o ex-deputado chegou a instalar um portão na via pública para dificultar o acesso das pessoas à casa dele e que isso pode ter sido também um planejamento para dificultar o acesso de policiais para cumprimento de decisões judiciais. Foram tiros e disparos de granada que deixaram uma viatura da PF, inclusive, quase destruída. A gente registrou imagens dessa viatura chegando na sede da PF aqui no Rio e é muito impressionante ver a quantidade de perfurações que tinha essa viatura. Mais impressionante ainda é ver a imagem que foi colocada no inquérito do cano da pistola que era usada pela Policial Federal Karina Lino de Miranda. Essa pistola estava posicionada na altura do quadril dela, onde geralmente os policiais colocam as armas. A gente ficou ferida, teve que passar por cirurgia e, possivelmente, se essa pistola não tivesse colocada nesse local e não tivesse sido atingida pelo estilhaço ou por um disparo, ela poderia ter tido ferimentos piores. A investigação mostrou que Roberto Jefferson fez pelo menos 60 disparos de carabina, que é uma arma de uso restrito, e ainda usou três granadas. A perícia constatou que os explosivos, essas granadas, foram adulteradas, que foram colocados pedaços de prego cortados e esses pregos foram revestidos por fitas adesivas. E aí, em mais um trecho da denúncia, os procuradores do MPF dizem que Roberto Jefferson teve o claro propósito de conferir maior poder de letalidade às granadas quando colocou esses pregos em volta dos explosivos. Mas aí vem a pergunta, Roberto Jefferson poderia ter armas dentro da casa dele? Bom, o Ministério Público Federal concluiu que, desde 2005, ele tem o registro de CAC, que é o registro de caçador, atirador e colecionador de armas, que, portanto, ele tem licença para ter armas em casa. Mas o que pega contra Roberto Jefferson é que essas armas que foram encontradas na casa dele em Levi-Gasparian, estavam registradas, na verdade, em outro endereço, o endereço de um hotel em Brasília, onde o Roberto Jefferson morava antes de ser preso. Mesmo as armas que são permitidas não poderiam estar em Levi-Gasparian. E lá dentro da casa de Levi-Gasparian, os agentes também encontraram 7.903 munições de uso permitido e outras 370 de uso restrito. Só que aí, o que o MPF diz é que o Roberto Jefferson só tinha autorização do Exército para ter em casa 150 munições. Então, vem mais um trecho da denúncia em que os procuradores dizem que o que eles encontraram lá evidencia a posse clandestina de 8 mil munições, mesmo aquelas de uso permitido. Outro trecho que chamou a atenção da denúncia foi que os procuradores do Ministério Público descobriram que esses disparos que o Roberto Jefferson fez contra os policiais federais atingiram também uma casa vizinha à dele. E nessa casa havia uma confraternização com 20 pessoas. Dessas 20, 16 eram crianças. E que uma dessas crianças ficou ferida depois desses disparos. Essa criança não foi atingida por um tiro, mas naquela correria, ali na confusão, no medo de tentar escapar dos disparos sem entender o que estava acontecendo, ela acabou se ferindo gravemente e teve uma fissura na costela, segundo o Ministério Público Federal. Por tudo isso, Roberto Jefferson foi indiciado e denunciado por cinco crimes. As acusações são tentativa de homicídio qualificado, crime de resistência, porque ele tentou resistir à prisão, posse de arma de fogo de uso restrito, a carabina que ele usou para dar o tiro, ele não podia usar essa carabina, mesmo tendo registro de CAC, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, porque a arma estava no endereço errado, deveria estar em Brasília, e além disso, posse de explosivo, já que os explosivos também são de uso restrito. Roberto Jefferson está preso desde outubro em Bangu, aqui no Rio. Nós tentamos contato com a defesa dele, mas até agora, Fachel e Silvana, nós não conseguimos. Olha, obrigado Bruno, essa história é uma mistura, é uma mistura de encrenca e nós que o próprio Roberto Jefferson criou para ele próprio, para ele próprio. Silvana, não tem como sair disso. Você sabe que político tem muito essa história, peraí que vou dar uma conversada aqui, vamos ver como é que a gente olha por um outro ângulo. E ele começou a fazer isso logo no mesmo dia, Silvana. É, eu atirei que era para assustar, Silvana, 60 tiros de carabina, meter bala na viatura da polícia, se apresentar com arma na mão, isso aí não é para assustar não, isso aí é deboche, deboche criminoso. E agora sendo denunciado, portanto, por cinco crimes pelo MPF. Silvana, olha aí, esse muro aí, na comunidade, quando o bandido bota, a gente chama de barricada. A gente chama de barricada, é isso que ele fez, botou ali uma barricada na frente para não entrar. Então, tem que ser tudo muito claro, o Roberto Jefferson se enrolou tanto nessa história, Silvana, que não tem como dar aquela conversinha para ver se ali o partido resolve. Olha isso, olha essa imagem, pelo amor de Deus, olha essa imagem, mas aí não dá. Aí o partido dá uma aliviada, depois você dá uma conversada lá com o juiz, dá uma desenrolada com o desembargador, ficou sem ter como fazer qualquer tipo de interpretação. Não tem. Por onde você olhar, você vê que a encrenca é grande. Olha isso. Munição podia ter? Não. A arma tinha que estar ali? Não. Essa história de Kaki também, Silvana, olha agora, Kaki agora o pessoal acha que pode pegar a arma e sair andando por aí e dar tiro que nem no Velho Oeste, não é. Kaki é colecionador. E se for levar, e se for levar na letra só do que tem que ser, é para você dar tiro lá no stand de tiro, lá não. Está cheio de Kaki andando por aí, achando que agora eu posso botar a arma na cintura e fazer acontecer. Isso tudo é consequência do que foi feito durante essa época toda aí, de liberação meio estranha, de uso meio esquisito. Está aí, olha. Roberto Jefferson chegou além do limite, se enrolou tanto, Silvana, que, olha, sinceramente, se ele sair dessa, eu quero conhecer esse advogado. Porque, olha, eu não vejo jeito nenhum de aliviar essa história aí.